Prodígios da biopsica obtidos com o Médio Mirabelli Dr. Henrique de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo O jubileu de um poderoso metérgico A locução proferida pelo Dr. Henrique de Góes do Instituto Psico Brasileiro A 29 de fevereiro de 1936 para comemorar o 25º aniversário da Médio Mirabelli Na revista Vanitas de São Paulo, número 57 De março de 1936, a comemoração Em nome da diretoria e dos habituais frequentadores desta instituição científica, espiritual e filantrópica Venho falar a propósito da passagem que transcorreu a 22 deste mês do IGES Quinto aniversário da Médio Unidade, manifestado na pessoa de Carminho Mirabelli É um jubileu de prata, verdadeiramente sui generis Comemorando-no a seu modo Os casais pela efetuação de suas bodas Comemorando-no os reis pela ascensão do trono Ao trono Ou por assumirem a efêmera gestão do seu poder político Em meio às ilusoras pompas da majestade Comemorando-no a indusbítulos, os cardeais, os papos Ante a superveniência que se assinala Da sua investidura sacerdotal Da sua sagrada ou do seu recebimento solene da tiara Comemoramos nós aqui também neste humilde, mais vivido, tonel de diógenes Ou nesta adesornada, porém dinâmica, tenda de trabalho e de espiritualidade A extraordinária e gloriosa irrupção da Médio Unidade de Mirabelli Desde o dia 22 de fevereiro de 1911 A sua vida agitadíssima como um oceano astral Cheio de peripécias Como um cataclismo e transbordante de fatos eloquentes Como um disseminado e indubitável jorro solar Tem sido em São Paulo, em Santos, em Niterói, no Rio de Janeiro Novamente em São Paulo E a agúris há um tempo Uma provocação, uma provação, um martírio, um apostolado, um magistério Um patentíssimo assombro Esbravegem ou regolguem Regolguem, pouco importa Os chacais do despeito ou do negativismo Fossilizem-se os mastedontes Os ditoneiros, dinoteiros, da ignorância e da retrogradração mental Esclorezem, esclerosem-se ou inquietem-se Os orifeus da ciência oficial Do ultramontanismo ou da paixão humana Mas a verdade é esta Dia com sinceridade plena Sem sugestões inadmissíveis Nem visitando de forma alguma quaisquer segundas intenções Mirabelle é a maior singularidade do Brasil E o mais extraordinário milagre científico, filosófico e religioso Vivo do planeta Já vou dizer a prova porque Provações e martírios A vida de Mirabelle constitui uma série de provações E um visível martírio Na esfera psíquica e na esfera moral Quem como eu conhece, observa, estuda e priva com ele Há quase 20 anos Pode em consciência atestar esse negável fato Provação com as pessoas da família Com os parentes, com os amigos, com os ingratos Os maledicentes gratuitos E os detratores despeitados Provação com as criaturas As quais fortuita, voluntária ou fatalmente Se uniu em mais uma curta Ou em mais prolongada intimidade Provação que os entes Que não compreenderam bem Não avaliando satisfatoriamente a sua sacudade As suas contingências, os seus influxos As suas mutações da alma Não possuindo a necessária e universal tolerância Para os que possuem essa amarga missão Dos sacrifícios e sofrimento Procuraram e procuram apenas Egoisticamente realizar os seus desejos pessoais Os seus caprichos condenáveis As suas ambições ilimitadas Provação ainda e parece incrível Com aqueles que não o conhecem exatamente Nem de perto nem de longe Não hesitam de maneira satânica ou inconscientemente Em julgá-lo mal Como médio, como homem No entanto Maltratado, roubado Várias vezes E caluniado Jamais recorreu Minha abelhação da polícia Ou dos tribunais Para denunciar Atacar ou indenizar-se Indenizar-se Se não somente para se defender E viver em paz Abandonado Os seus improvisados inimigos A própria sorte Justiceira Embora tardia Pode-se afirmar Sem exagero Que ele sofre por toda a humanidade Que dá Suas qualidades excepcionais E se socorre Atendendo aos seus dotes de coração Com parecido e sensitivo Refletou das angústias De outrem E de seu resoluto medianeiro Que se presta a padecendo A consolar e a extinguir Os males alheios Nota-se que dura isto Há 25 anos E compendia Um romance real Uma peregrinação Através de uma via cruz Indenarrável Apóstolo Caritativo A vida de Minabela Exprime um apostolado Contínuo e manifesto Só correndo e curando Gratuitamente os doentes Do corpo e do espírito Auxiliando Pecuniariamente Os que necessitam Conforme eu Tantíssimas vezes Tenho visto Suportando e amparando As misérias Desta miséria Desta mísera Humanidade invejosa Intrigante Perversa Injusta E mais ou menos diabólica Em suma Doutrinando os que precisam De adequada reprimência Ou anseio Por um consolo Reparador Ou salvador Perdoando as injúrias Os maus conceitos E as ingratidões Dos felins Das raposas Da sociedade Beneficiando a viúva O órfão Pobre Ou desamparado Sendo leal Para com os amigos E Desrancoroso Para com os adversários Tendo um modo de ser E proceder Fundamentalmente cristão Como um Anacoreta E radio Ou um apostolado Tumultuário Sem Sotaína Ou sem Burel Praticando a caridade Promovendo A espiritualização E a concorda Da humanidade Neste chamado Vale de lágrimas Ou neste Globo sideral De reencarnações E de resgates Aqui denominamos Terra O magistério Mediúnico A vida de Mirabela É um magistério Sublime E infatigável Apesar da triunfante Revolução De 1930 A verdade Ao médio Com o incêndio Do prédio De apartamentos Em que morava E onde havia Um jornal Um prejuízo De centenas De contos Em dinheiro Joias Em tinturas Caras E apesar Da lamentável E irreparável Perda de diversos Livros De atas De sessões Científicas De metapsíquica Ou psiquismo Experimental Encontra-se Condensado Nas mensagens De além Do além Editoriadas Em 1929 De quantidades mundiais Que tiveram Por nome Sócrates Descartes Cristóvão Colombo Copernio Augusto Conte Dante Newton Croo Lamarck Fertelon Chateaubriand Joana Dark Diógenes São Bernardo Lombroso Carvo Vitor Hugo Vitor Hugo Zola Camões Napoleão Bonaparte São Francisco Assis Ricardo Wagner Leonardo Davinci Santo Simon E muito mais Só essa coletânea De transmissões Psicografadas Equivale a uma reunião De tese De enciclopédia De alto valor Científico Filosófico Artístico Literário Etc E essas comunicações Espontâneas Admiráveis Na essência Na forma Não cessam De ser veiculadas Pela personalidade Estranha E única De Mirabelle Sempre que se oferece Oportunidade favorável E não forçado Para tal É como se um gênio Até hoje nunca visto Se propusesse Dizer poligloticamente Em línguas vivas As línguas mortas Em variadíssimas Preleções livres Na totalidade Das cadeiras Inimagináveis De uma universidade De estudos superiores E iluminadamente Eruditos Maravilha científica A vida de Mirabelle Entre os médios De mais famosa Reputação Que no mundo Tem aparecido Assombrou E assombrará Sempre com as mais Com as suas Insofismáveis Maravilhas A imensa Corte De pessoas E de homens cultos Nacionais E estrangeiros Que deles Que deles Sem falsidades E sem preconceito Sejam aproximando Para observá-lo Probamente Ele tem sido Amarrado Algemado E constrangido A operar Em recintes lacrados Nas portas e janelas Nenhum Nenhum médico Conhecido Ou estudado Nos anais Da ciência Metapsíca Jamais o excedeu Nem sequer O igualou Na realidade Na surpresa Na multiplicidade Dos fenômenos Observados É o orgulho E tolista Negar a priori Já tem sido Proclamado Como acredita A priori Seria ingênuo E ridículo Em certos casos Porém A negação A priorística E teimosa Ou a insatisfação Apaixonada Ou infeliz Pela insuficiência Dos fatos produzidos Não invalida Ou em muito menos Destrói a realidade Flagrante Verificável Dos fenômenos Oportuna Ou competentemente Comprovado Por experimentadores Capazes Não passa hoje De uma cretina Pretensão Ou de uma obstinada Má-fé Qualquer enterramento Em negar as manifestações Proteiformes Obtidas com o sujeito Ou com as prodigiosas Faculdades De Mirabele Cientistas E personalidade De defaque Do país E de além mar O tem consagrado Queiram ou não queiram As orelhas grandes E os empacotadores E os empacadores Imperitentes Com o maior médio Ou metérgico Atual do mundo Entre as nossas Individualidades De renome Observaram E atestaram As suas privilegiadas Qualidades metérgicas Ou psíquicas Médicos Facultativos Ou profissionais Como o doutor Franco da Rocha Doutor Felipe Acho Doutor Vital Brasil Diz ele Deixemos Deixemos De Teatralidades Estudando O senhor Mirabele Cientificamente O doutor Carlos de Castro Doutor Olegar de Mouro Doutor J.A.J.7 Membro da Academia Nacional de Médicine Do Rio de Janeiro E outros Entre os grandes Vultos estrangeiros Que vieram ao Brasil Especialmente Para vê-lo Estudá-lo de perto Alguns até Da minha companhia Ou pelo meu Intermédio Basta citar Os nomes notáveis Do filósofo Hans Dresch Dricher Da Universidade de Limpsen Do doutor Bruno Hickman De Berlim Conhecidíssimo Pela sua vasta cultura E proficiência técnica Do doutor J.F. Smith Lente de Matemática Na Baviera E o doutor Jonathan Reichbach Químico de Berlim De Stanislaw Grumt De Moscou E do doutor Ramazos Doutor em Medicina Na cidade de Parma Do doutor Do professor Tito Guarnieri Farmacêutico e Químico De Milão E de H.T. Onis Psiquista holandês Do engenheiro Barão Tocisa Exigentíssimo E honrado Investigador Com residência em Paris Do poeta inglês Douglas Eislien Adido A Embaixada Britânica De Paris De Miss C. Walker Periodista inglês E conceituosa Conscienciosa Pesquisadora Do metapsiquismo E do escritor Theodoro Beschman Secretário Da Sociedade de Investigações Psíquicas De Londres Da qual tem Mirabelle Recebido instantes Convites Para ir a esse ambiente Celebre Afim de se sujeitar Às experiências O que talvez Realize a oportuna E possivelmente Comigo Além de comissões Especiais De pesquisas Procedentes Da Inglaterra Da Holanda Da França Da Alemanha Da Itália Da Argentina Dos Estados Unidos Etc Polimorfismo Fenomenal A formidável Aluvião De fenômenos Psico Observados Por meio de Mirabelle Vão desde A leitura Instantânea Do pensamento E das inauditas Revelações Arcânicas E remotíssimas Do passado De qualquer pessoa Que dele se aproxime Relativa a presentes Ausentes E falecidos Até as comunicações Orais Escritas Não importa Em que idioma O dialeto Viva ou morto Desde o transporte A distância De objetos De uma casa E de uma cidade Para outra Até a desmaterialização Dos mesmos Do próprio médium Pessoas Segundo se constatou Mais de uma vez Até a materialização De flores E de fantasmas Que falam Que se deixam Tocar e examinar E que se apresentam Com as suas individualidades E os seus traços Característicos Indentificáveis Desde a moldagem De mãos De efígios De várias formas De formas várias Em trigo E em parafina Até as irradiações Luminosas Quais estrelas Ou fogos fatos E os sons De música E cantos transcendentais Emitidos por instrumentos Ou vozes Destintas Aéreas E zoaçantes Invisíveis Desde as execuções Pitagóricas Pictóricas Em qualquer gênero Como aquarela Crayon Pena Óleo Etc Até os conceitos Até os conceitos Musicais Executados Por intitulados E astralmente conhecidos Ricardo Wagner Ricardo Wagner O Paganini Através do teclado Do piano Das cordas Do violão Eu mesmo testemunho Acordado E não sonhando Tudo isso Que quase tudo Tudo isso Ou quase tudo isso Inclusive a levitação Prolongada Inconsciente do médico Que fiz Volta a si E a corporificação De três entidades Terrenas Que dialogaram Comigo Entre as vinte E tantas Ou trinta Tantas materializações Fotografadas De fantasmas De ambos os sexos De várias idades E raças Dos conceitos De valor Para terminar Esta locação Rememorativa E documental Que já se Está tornando Valgo extensa Lerei aqui Na tribuna Da tribuna Duas significativas Referências As espantosas Edificantíssimas Faculdades Metérrgicas De Minabel Enaltecidas Por um médico Insurgião De nomeada E por um Ilustrado E digníssimo Sacerdote Do clérigo Católico Ambas externadas Por escrito Rio de Janeiro Um médico Insurgião E doutor Tadeu de Medeiros Diretor científico Fundador Da Academia Brasileira De Metropsique No Rio de Janeiro De um sacerdote O culto Irrespeitável Padre José Maria de Castro Professor Do seminário E do ginásio De Belo Horizonte Opinião Do doutor Tadeu de Medeiros Entrevista Concedida Ao Jornal do Brasil E subsequentemente Impressa Numa folha No folheto Epigrafado As faculdades Metérgicas Do professor Minabel Assim se manifesta O doutor Tadeu de Medeiros Não sou Como talvez Suponha Um estranho As ciências Físicas Ao contrário É muito Consagrar Minha atenção A seus fenômenos E procuro Estudá-la Investigá-la Algumas vezes Tenho conhecido Dotado Das faculdades Sensitivas Intuitivas E de exteriorização Por meio Delas E com a aplicação Das faculdades Tenho obtido A realização Dos fenômenos Transcendentes De desdobramento E outros Que me tem facilitado A compreensão Da natureza Íntima E do mecanismo De fenomenologia Da média Psíquica Fora das hipóteses Do espiritismo O professor No campo vasto Da medicina Que todos os dias Se enriquece Com descobertas Novos auxílios A aquisições Mirabelle Representa Para os cientistas E experimentador Um verdadeiro laboratório Poderão ser Sorrir e zombar Aqueles que desconhecem A natureza De tais fenômenos Sempre explicáveis Embora de aparência Anormais Mas sem dúvida A ignorância Dos céticos Nunca pode existir Mas sem a dúvida A ignorância Dos céticos Nunca pode existir A consagração Cientista Os mais notáveis De nacionalidade Estrangeira Tem verificado O poder maravilhoso De Mirabelle E tem dado a público Testemunho Do seu assombroso Testemunho Do seu assombrante As radiações Obtidas pelas suas faculdades Eloquentes expressões Do padre José Maria de Castro Num alvo De atestados E recordações Possuído Por Mirabelle E por mim Compulsado Escreve Pelo seu próprio punho O reverendíssimo Padre José Maria de Castro As sugestivas E nobres páginas Que seguem O que Movendo a pena Isara A minha mão Nestas linhas É ditado Pelo coração Mas há o impulso Da minha razão Ouvi sempre As melhores referências Acerca do professor Mirabelle Quando eu era professor No seminário E no ginásio De Belo Horizonte Era vigar Em Vespasiano Localidade próxima Aquela capital O meu Grande amigo Padre Antônio Serbela Tio de Mirabelle Fatos tão extraordinários Me contou a ele Me contou ele A respeito deste Egrégio Professor Que me despertou Desde logo Em mim O desejo De conhecê-lo Frustadas para mim Muitas oportunidades Vim conhecê-lo No Rio de Janeiro E digo Em consciência Senti-me maravilhado Ao primeiro contato Com o Mirabelle Tantas coisas Disse ele Sobre o meu passado Reportando-se Aos meus Ascendentes E sobre o meu presente Que não pude deixar De me convencer De que me achava Diante um homem extraordinário De um homem de Deus Lembrei-me Então dos santos Da igreja Cujas vidas edificantes Nos apresentam Tantas revelações Lembrei-me Então dos sacerdotes Da igreja Com o inovidável Monseu Horta De Mariana Que recebia Tantas comunicações Do alto Para o bem espiritual Das almas E a mim mesmo Permitei Por que as revelações De Mirabelle Não poderão ser consideradas Pela igreja A mestra Da verdade Como emanadas Do céu Como a igreja Considera As daqueles E diante disso Concluí Sou sacerdote católico Apostólico romano Tenho feito E farei Quantas vezes Por preciso A profissão de fé Com a abjuração Dos erros Pela igreja Condenados Mas não deixarei De crer Que Deus Concederá A Mirabelle Um poder Uma faculdade Como a tantos outros Tem concedido E gostarei mesmo Que os chefes Da igreja No Brasil Nomeassem Uma comissão Composta Porém de membros De valor intelectual E moral Como o padre Doutor João Galberto Gualberto Do Amaral O padre Doutor José Procópio De Magalhães E outros De igual cultura E retidão De consciência Formado na escola De um bispo Santo Que foi o doutor Silveirinho Gomes Pimenta Que para estudar É acompanhado De vixo Em seus atos A pessoa do professor Mirabelle E eu estaria Sem receio Pela decisão deles Não se trata De espiritismo São fenômenos naturais De pleno acordo Com o que admite A teologia moral Eu vi pessoas Vindas da Europa Com o fim Exclusivo De verem Ouvir o professor Mirabelle Sair Maravilhadas Acrede-se A circunstância De que Mirabelle É cristão Crê e confessa A dignidade Do nosso senhor Jesus Cristo Tem em seu escritório Lindo cruz fixo Ao qual presta O culto Relativo De látria Aqui tem direito Suplicar Jesus E a ele Dar graças Quando consegue Prestar um benefício Ao próximo Isto nos indica Que Mirabelle É um homem de fé E os chefes Da igreja No Brasil Não poderão condenar Sem conhecê-lo E conhecendo Estou certo Hão de admirá-lo É possível Entretanto Que tal não se dê Que o condene Aqui Sem mais nem menos Mesmo a delicadeza Dos que venham Usando a santa fé No tocante As revelações Etc De Teresa Neumar Frei Pio De Elcina E Que um sacerdote Doutor Romano Contou-me a pouco O seguinte Estávamos em aula Na Universidade Gregoriana Em Roma O padre Pedro Vidal Professor de Direito Canônico Referindo-se aos bispos brasileiros Diz No Brasil Todos os bispos São papas Fazem o que querem Resolvem tudo Como bem entendem Sem seguir os princípios Do direito Sem constar a santa fé Em vista disso Tudo é possível Mas a verdade é Mirabelle é um homem Admirável Antes de estudar Com isenção de ânima As suas faculdades Não poderá ser condenado Enquanto Pois a igreja católica Apostólica Romana Não provar Que os atos de Mirabelle No que se referir As suas qualidades metérgicas São contrárias Às leis da mesma igreja Ou Eu os considerarei Como extraordinários E o admitirei Como emanados do céu E que Deus proteja O professor Mirabelle Para o bem da humanidade Assinado Padre José Maria de Castro Conclusão Tudo o que procede Vem demonstrar Que Carmine Cario Ou Carlos Mirabelle Como variadamente o chamam Nascido em Botucatu São Paulo E não na Itália Conforme erradamente Penso Era o dito Doutor Carlos Embaçaí No seu interessante livro O espiritismo A luz dos fatos É na verdade Um metérgico Ou um médium maravilhoso Ele contribui Contribuirá Contribuirá Estou certo Mais do que nenhum outro Com o auxílio Do seu evangelho E Prestantismo Pai Luiz Mirabelle Milhares de vezes Manifestado Seu guia e protetor Do além Para prestigiar Esses estudos Que a Sociedade de Investigações Psíquicas De Londres Condensou Em 38 volumes Até agora E cuja finalidade Com substância A mais importante Descoberta De todos os séculos A da sobrevivência Humana Que é na Terra Que é nos povoados Intermúndios E orbes planetários Nota No meio do texto Incerto Na revista Foi estampado Um clichê Reproduzindo Um conjunto Da assistência Com os mesmos Dizeres Opostos E transcritos Agora Descoberta Sessões Com o Médio Mirabelli Primeira série Relato oferecido A revista internacional Do Espiritismo De Matão Estado de São Paulo Por Oscar de Oliveira Borges E nela estampada O número De 15 de junho De 1936 Desse mensário Dirigido pelo Sr. Caiba Schulte As sessões que vamos descrever Efetuará A 28, 29 e 30 de abril E 1º de maio Do corrente ano Em caso Do Sr. José Procopio Ferraz A rua São Vicente de Paulo 745 E em sua fazenda Santa Sofia Achava-se presente O Médio Mirabelli O Dr. Eurico de Góes E os senhores Mário Machado Borges Juvenal de Oliveira Dias José Procopio Ferraz Haroldo Croz Luiz Procopio Ferraz E diversas outras Pessoas de destaque Inclusive senhoras Bem como O relator deste A ata sim cataloga Os fenômenos obtidos E as ocorrências Iniciada a sessão Acusou a sua presença O pai Protetor do médio Por meio de pancadas Sobre móveis Em seguida Colocados Todos a distância De nove metros Inclusive do médio Inclusive o médio Em sala de inverno Contíngua de fronte A um móvel De sala de jantar Onde estavam Seis frascos Com água Sobre uma luz Atenuada A um pedido do médio Para que ele fizesse A fluição das águas Contidas nos frascos E acrescentando Que se confirmasse O ato de fluição Com seis toques Nos mesmos Ouviu-se Distintamente Três sinais O médio então Observou Que havia pedido Seis sinais E não três Imediatamente O desejo Foi satisfeito Com todos os sinais Pedidos Em seguida A outro pedido Do médio Foram ouvidos Sinais repetidos Fortemente Como se chocassem Os frascos Uns contra os outros Ouviu-se Também forte O balanço Do móvel E após a queda Violenta de um objeto E logo em seguida De um outro Que parecia ser Dos frascos De fato Estavam quebrados Em estilhados Dois dos mesmos E os carcos De vidros Espalhados com água Pelo chão E sobre o móvel Referido A presença De outros espíritos Se fizeram sentir Antes Por leves Toques Espaços Encerrados Os trabalhos Em São Paulo Convidei eu José Procopio Ferraz O médio E alguns amigos Para no dia seguinte Irem comigo A minha fazenda Denominada Santa Sofien Gavião Peixoto Para continuarmos As observações E estudo Dos fatos Correlatados O senhor Carmine Mirabelle Acendeu novamente Com a sua habitual Gentileza Apesar de chamados Urgentes E acumulados Seguiu De automóvel Com outras pessoas Tendeu viajar Com um amigo Para o mesmo destino Pela estrada de ferro Viagem Esta Sem incidente Entretanto A viagem Do médio Até o meio Do Pecos Foi Sem incidente Foi dali por diante Acidentado Com bastante demorada Com bastante demora Em virtude De certas influências E fenômenos Que se deram Em circunstâncias especiais E também Pelo desarranjo Do motor Impedindo a marcha Do carro Impedindo a marcha Do carro Que foi substituído Esse desarranjo Ocasionado em estradas Perfeitamente conservadas E em carro novo Em perfeito estádio Estado Outra explicação razoável Não existiria Além do que nos deu O ilustre médio Em viagem Nas proximidades De Itiparim Itirapina Um facho luminoso Como se Um treçagem de fogo E calamidades Surgindo A frente do carro Em marcha Foi observado Com encantamento Até que desaparecesse Ao longe Na montanha Reunidos Todos em Araraquara Prosseguimos Em dois autos De praça Em demanda Da fazenda Onde chegamos Às 23 horas E 41 minutos Do dia 29 de abril De 1936 Descansávamos Todos Da longa jornada Na sala de jantar Enquanto Esperávamos Na ceia Eis quando O médio divisa Um vulto estranho Sobrenatural Que repentinamente Com surpresa Dos presentes Pegando um copo De mesa Colocando A uma distância De uns 5 metros Amensou Arremessou Com forte ruído Contra a porta Do quarto fronteiro Ficando o mesmo Em estilhaço Manifestou Desta prateleira Uma pequena bala De uma pequena bala De revólver A mesma Em que a viagem Fora atirada Diversas vezes Para dentro Do carro E novamente Jogada Para longe Por um amigo Que acompanhava O médio Atirada Atirada de novo E que for atirada De um móvel Fechado Novos fenômenos A meio corpo Sobre o açapão E daí Dirigindo Se orientando Ao meu filho Sob inspiração Estranha Este encontrou Cinco moedas De cobre Uma corrente Amarela Com uma chave Um pincenéis Um relógio de prata Vindo provavelmente De São Paulo Marcado por dentro Da tampa Com as iniciais LCOB E a data De 1918 E que traz A marca Ômega Esse relógio Foi reconhecido Pelo Sr. Oscar De Oliveira Borges Como tendo sido Pertencente Ao seu tio Luiz Carlos De Oliveira Borges E lembrava-se De tê-lo visto Em suas mãos Há anos Em caçadas Que fizeram juntos Horas depois Pleno dia No terraço Da casa O médio tomado Pelo espírito De bosque Pega de uma moeda De 20 reais De cobre Que traz consigo Há muitos anos Para diversos passos Desaparece a moeda Em seguida Voltando a cinto Extras Momentâneo Indica que a moeda Está sendo introduzida Em uma laranja Ainda sem verde Que pende De uma laranjeira Num pomar A uma distância De cerca de 12 metros Do ponto Em que estávamos Com o médio De fato O meu filho Luiz Vai logo Colher a laranja Indicada E dentro da mesa Encontra-se a moeda De 20 reais É conhecida Por todos os presentes Como sendo a mesma Durante o trabalho Indicou-nos O médio O movimento Da moeda Em direção Da fruta Insistindo Até pela sua visibilidade A plena luz Meridiana Fenômeno Esse que poderia Ser visto Por um mortal Essa laranja Essa laranja Fendida A madeira A madeira Esse revolve Pertence a meu filho E for retirado Do seu quarto O médio Sentado na varanda Do terraço Percebe a presença De um espírito Transportando um alfinete De gravata Que em seguida Deixe cair de uma soalha E logo após Uma puma Pequena Que parece ter vindo De Piracicaba Pertence A senhora Do senhor Borges A qual caminha Visivelmente Sobre o parapeito Do alpendre E sendo colhido Pelo referido O senhor Foi guardado Em sua carteira Foi quando Recebimos Novo aviso Do médio De que no forro Encontravam Dois objetos Uma água Uma águia Dourada De metal ordinário Uma pedra Branca de vidro Encostada na mesma Dizendo ele Que essa brocha Tinha a idade De cerca de 300 anos E uma moeda De cobre De 40 reais Foram todos Esses objetos Retirados Por meu filho Achávamos De novo Com o médio No alpendre Eis Quando lhe Apresenta-lhes O mesmo espírito Jocoso Atrás referido Com um guarda-chuva Era o mesmo Que se via Manifestado em São Paulo Tendo por nome Lourenço E autenticado Como um antigo Feitor da fazenda O médio Logo após o almoço Recebeu um aviso De que iria Cair na sala De jantar Uma libra esterelina Com data gravada De 1873 E nos comunicasse Esta libra Um presente espiritual Feito ao médio Por uma pessoa Há muitos anos Falecida em Rio Claro Com o apelido Chico Morto Amigo íntimo Da família Oliveira Borges O qual pedia-lhe Que conservasse Como talismã Daí a instante A libra apareceu Também caiu na sala Uma aliança de ouro Servindo somente A dedo delicado Essa aliança Não trazia inscrições Em outra ocasião O senhor Haroldo Croes Isolado Sem qualquer outra Companhia Na sala de jantar Iniciava a Escriptura A ação Desta ata Que devia ser Lavrada com a Minha cooperação Eis quando Por um momento Ainda me achava A distância De uns 15 metros Com o médio No alpêndio externo Ouviu-se um estrondoso ruído Na referência Aliado contínuo Seu Croes Aparecia assustado Devido Devido Sobre a impressão Do fenômeno No que foi Secundado Pela apreensão Não menor do médio Que reverberou A imprudência De tal isolamento Num ambiente Intensamente Infestado Por espíritos Sofredores Atrasados E agressivos Verificou-se Que o estrondo Fora produzido Pela queda Violenta De um revólver Colt De calibre Grande De cor preta Sobre a mesa Esse revólver Que me pertence Na sua queda Morgou fortemente A mesa Da sala de jantar Derrubou O tinteiro E chegou A tocar Na mão Do senhor Croes Mão Que empurrava A pena Atirando Esta Para longe Espargindo Tinta Sobre a mesa Felizmente A arma Se achava Descarregada Pois Fora medida Que a adotei Antecedentemente Do contrário Um tiro Poderia ser fatal Em vista Da direção Que veio Na sua queda E no toque Do gatilho Com forte impressão Na tábua Essa arma Essa arma Estava em gaveta Fechada De uma Cômoda Do quarto Principal A noite Três garrafas De três garrafas Contendo Água Que se achava Na mesma sala De jantar Verificou Por intermédio Do médio E também Por alguns Dos presentes De mais vidência A presença De outros Numerosos Espíritos Atribulados A certa hora O médico Com auxílio De seu protetor Chamou A atenção Para um fenômeno Interessantíssimo Que se processava Na cozinha Para onde Haviam sido Conduzidos Por este Numerosos Espíritos Escravos Sobre o fogão Um clarão Forte se radiava Até próximo De nós Vivo Brilhante Como se fosse Produzido Por uma Química Especializada Divina Tomando Toda a Cozinha Com um dos Adjacentes Por um Tempo Algo demorado Chegando mesmo A queimarem-se Os últimos Papéis De uma Prateleira Mas Unicamente Este Com esse Ponto Da própria Cozinheira Que na Ocasião Não se Achava ali E sim Na sala De jantar Além do ponto Em que Estávamos Deram-se Outros Fenômenos Como sejam Várias Balas De fuzil Mauser Vieram Ter a sala De jantar Três Garrafas Que se Achavam Sobre a Mesa Duas Foram Atiradas Ao chão Um crucifixo Crucifixo Pequeno De folha Foi transportado Do quarto Dos fundos Da casa Para um quarto Na frente Um vidro De remédio Contendo Tintura De bela dona Foi transportado Do quarto Da frente Para o dormitório Principal Uma garrafa E um prato Foram arremessados Com violência Da cozinha Para o longo Corredor Que liga a mesa Com a sala De jantar E finalmente Um crucifixo Grande Que se achava No oratório Foi transportado Depois arremessado Com violência Contra os presentes Tocando-me Fortemente No alto A cabeça Fazendo-se Em pedaços Pouco antes De onze horas Da manhã Do dia primeiro De maio O médio Minabelle Já se dispunha A retirada Assim como Outras pessoas Da comitiva Quando um outro fenômeno Interessantíssimo Como para despedida Veio tocar Sensivemente A alma De quem Juntamente Ao senhor Croes Colaboraram Na redação Desta A um aviso Do médio A atenção De todos Os presentes Foi voltado Para o assoalho De alpendre Do alpendre Alguns Passos de distância Onde aparecia Um objeto verde De forma oval Era uma maçã Nova De algodoeiro Ali trazido Pelo espírito Amigo E aconselhado De João Batista Oliveira Borges O mesmo Que no dia Antecedente Havia trazido A pluma De Piracicaba Pai Do nosso Companheiro E amigo Oscar Borges Que Me distinguia Com aquele Presente Significativo Para avisar-me De que Nessa espécie De cultura Encontrarei A solução Para o desejado Equilíbrio Pecuniário Eu guardei Com carinho O grato E respeitoso E grato O respeito O precioso Presente Durante Três dias Conceptivos Um em minha Casa Em São Paulo E dois na Fazenda Referida Todos observaram Os fatos Que acima Foram descritos Com pureza De verdade E profundo Espírito De observação Sendo que Nenhum dos presentes Se achava Sugestionado Alucinado Nem sob qualquer Influência estranha Ao contrário Todos estavam Perfeitamente Conscientes Acompanhavam Atentos Vigilantes E criteriosamente Todos os fenômenos Realizados O médium Com a sua caridade Desprendimento Habituais Nada pediu Ao contrário Apesar da minha Relutância Fez valiosa Dade Ao sair A cozinheira Para quem Pediu-me Licença Nada recebeu Enfim Pelo seu grande Trabalho espiritual E físico E por ser verdade Vai a presente Assinada Por mim Pelas demais Pessoas presentes Prodígio da biopsica Prodígio da biopsica Prodígio da biopsica obtidas obtido com média de mirabelho Dr. Henrique de Gois diretor aposentado da biblioteca pública municipal de São Paulo Prodígio da biopsica 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 Prodígio da biopsica